É o cego abusado É o hit da cidade, tá ligado, né pai? Hoje é soca-soca no baile da gaiola Hoje é soca-soca no baile da gaiola E no final da noite é toma, toma sua gostosa E no final da noite é toma, toma sua gostosa Baile da gaiola, tá o Billy, elas veem igual um bicho Rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em grameira lenta No baile da fã, no baile da fã Baile da gaiola, tá o Billy, elas veem igual um bicho Rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em grameira lenta No baile da fã, no baile da fã Baile da gaiola, tá o Billy, elas veem igual um bicho Rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em grameira lenta No baile da fé, no baile da fé Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Tiago de Paratybe Hoje é soca soca no baile da gaiola Hoje é soca soca no baile da gaiola E no final da noite é toma, toma sua gostosa E no final da noite é toma, toma sua gostosa No baile da gaiola tá o brilho e elas vêm Igual um bicho rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em grameira lenta No baile da fé, no baile da fé No baile da gaiola tá o brilho e elas vêm Igual um bicho rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em grameira lenta No baile da fé, no baile da fé No baile da gaiola tá o brilho e elas vêm Igual um bicho rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em câmera lenta No baile da fé, no baile da fé DJ Diego, a mídia aceita, meu amor